Quando vem o pé do dia Eu me levanto, começo logo a cantar Esta doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Eu guardo esta canção na memória Eu tinha esperança que um dia Ela voltasse para minha companhia Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais Tua ausência Pta pedir a Deus Paciência Quando vem Quando vem o pé do dia Eu me mando, começo logo a cantar Essa força eu ouvi Quem me faz lembrar Daquelas lindas noites que eu ar Eu tinha um alguém sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu tinha esperança que um dia Que ela voltasse para minha companhia Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais tua ausência Não suporto mais tua ausência Não suporto mais tua ausência Nós temos que ser nominado Suporto mais tua ausência Amém. 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 Amém.